Os últimos lançamentos do mercado automotivo brasileiro tem diversos pontos positivos e negativos e hoje eu vou te falar três modelos que são sucesso em vendas no seu segmento mas que também possuem algumas polêmicas envolvidas aí entre eles. Fica aqui comigo que eu tenho certeza que você vai gostar de todas as novidades que eu vou trazer pra você. Oi pessoal, eu sou a Nicole Santana e esse aqui é o canal do Garage 360. Hoje eu vou te falar um pouquinho de alguns modelos zero quilômetros lançados recentemente e que são envolvidos em algumas polêmicas aí de produção. O primeiro modelo que a gente vai trazer aqui, né, pro nosso top 3 de veículos envolvidos em algumas polêmicas é o Hyundai HB20 2023. A nova linha ficou bem moderna, dinâmica, atual com bastante detalhes geométricos ali na carroceria. Inclusive a gente já tem uns três vídeos só falando aqui do Hyundai HB20 2023 então se você não viu, não sabe o que eu tô falando, depois corre lá pra ver que tá bem legal. Como a Hyundai, ela já tem aí umas características de ter algum detalhe ali do modelo bem diferentão que era o caso do HB20 na linha anterior ali da parte frontal agora, esse destaque agora, né, essa diferenciação aí foi pra traseira onde o hatch ganhou uma faixa que interliga as duas lanternas do veículo que são bem sobressalentes ali do restante da carroceria. Todo esse conjunto que ocupa quase toda a parte traseira do modelo simplesmente não conta com a seta, não conta ali com o repetidor de seta do modelo. Mesmo que ele, né, tome ali grande espaço daquela área da traseira do modelo o repetidor de seta tá localizado nas extremidades inferiores ali laterais do para-choque traseiro. Ou seja, mesmo com uma lanterna enorme, uma faixa que interliga as duas lanternas a seta tá ali bem embaixo e de acordo com o carro que você tá ali atrás do HB20 o condutor nem sempre tem essa visão que o carro da frente, caso seja o HB20 2023, está dando seta. O segundo modelo da nossa lista é um pouquinho mais antigo ele foi lançado em 2021, mais especificamente em março. Eu tô falando do SUV médio, o Toyota Corolla Cross que também já tem vídeo aqui dele no nosso canal, tá bom? Alguns reviews aí com o Toyota Corolla Cross também bastante informação dele lá no nosso site. O veículo, ele é um ótimo SUV médio ele é desenvolvido com a mesma plataforma do sedã porém tem um detalhe ali também estético dele que tem incomodado muitos condutores seja eles clientes ou apenas pessoas que opinam sobre o carro. Eu tô falando do silenciador de escapamento no caso, a famosa marmita do Toyota Corolla Cross ele fica muito visível ali na parte traseira do modelo, né? Você olha um pouquinho ali mais pra baixo ali ele aparece muito ali abaixo do para-shock traseiro do SUV. As queixas foram tantas que a Toyota deixou de vender o modelo com essa peça ali na cor natural dela, né? metalizada e começou a vender em preto porém o detalhe não deu o suficiente ali pra disfarçar e as críticas continuaram. E pra finalizar o nosso top 3 de veículos lançados recentemente com detalhes polêmicos novamente a Hyundai só que dessa vez com o Creta o SUV ganhou nova geração também no ano passado inclusive também tem vídeo dele aqui no nosso canal e ele também teve bastantes atualizações em termos de design, tá bom? assim como aconteceu lá com o HB20 esse ano nesse caso a polêmica do Creta também envolve a traseira e também a lanterna se você já viu o Hyundai Creta de nova geração, né? a nova linha da SUV você sabe do que eu tô falando ela é bem recortada. Nesse caso a lanterna do SUV é composta por três pedaços ali distintos que formam um conjunto óptico como um todo a parte superior ela é mais estreita e contempla tanto um pedacinho ali da tampa do porta-malas quanto ali da carroceria. Já a parte inferior ela é a maior, né? ela é mais geométrica, ela tem ali um formato trapeziodal e também é de grande volume ali é a que mais aparece. Só que entre esses dois modelos ali tem um pedacinho minúsculo, quadradinho quase que se perdendo do restante das lanternas e muitos se perguntam se realmente era necessário aquele pedaço de lanterna ali, já que ele simplesmente não harmoniza com nenhum dos outros ali pedaços do veículo. Como eu comentei, todos os veículos que a gente citou aqui tem vídeo no canal, vale a pena conferir e claro, eu vejo você no próximo vídeo. Até mais, tchau!